Em dias escuros Tua luz é mais forte Pro meu caminho iluminar O mal não resiste a Ti, Senhor Pois só Tu tens poder pra salvar Esperança és, esperança és Desde o princípio ao fim Nunca falhas de Deus Esperança és Sei que vivo estás Jesus, vivo estás Tua vida é mais forte Que o poder da morte O túmulo vazio está O mal não resiste a Ti, Senhor Pois só Tu tens poder pra salvar Esperança és, esperança és Desde o princípio ao fim Nunca falhas de Deus Esperança és Sei que vivo estás, Jesus vivo estás Ao acordar, ao me deitar Vivo, vivo estás, pois não me deixarás Em meio à dor, no lamento A fé, neste momento A fé, não me deixarás Em meio à dor, no lamento Ao me deitar Vivo, vivo estás, pois não me deixarás Em meio à dor, no lamento Vivo, vivo estás, pois não me deixarás Esperança és, esperança és Desde o princípio ao fim Nunca falhas de Deus Esperança és Sei que vivo estás, Jesus vivo estás Esperança és, esperança és Desde o princípio ao fim O Teu andar com a gratidência Esperança és, sei que vivo estás Sei que vivo estás Sei que vivo estás Esperança és, esperança és Esperança és, esperança és O Teu amor nunca falhou Esperança és, Jesus vivo estás Esperança és, esperança és Esperança és, esperança és Esperança és, esperança és Obrigado.